Muitas famílias cabo-verdianas começam a perder valores como o dever de respeitar e cuidar dos seus familiares idosos e muitos já procuram instituições que trabalham com gentes de terceira idade para lá as deixarem. A afirmação é de responsáveis de centros de acolhimento de idosos na cidade da Praia, onde diariamente cuidam de dezenas de idosos carenciados da capital. Atualmente existem muitos centros de acolhimento de terceira idade por todo o país para cuidarem principalmente de idosos carenciados. Na cidade da Praia existem centros da Câmara Municipal e da Cruz Vermelha. Idosos que não têm no centro, idosos que abrange quase todas as zonas de praia, arredores de praia, e as pessoas vulneráveis, outros nem sequer têm um laço parentesco. Na maioria de idosos que não têm dia, se deve viver só. Mas tem uns ou outros que têm um neto ou um filho que às vezes está apoiado dia a dia. No Lar da Cruz Vermelha atendem diariamente com assistência médica e medicamentosa, alimentação e várias outras atividades, cerca de 32 idosos. Ações semelhantes são realizadas nos quatro centros de acolhimento de dia da Câmara Municipal da Praia, com cerca de 100 idosos. Os custos são suportados pelas instituições e nenhum familiar colabora, muito pelo contrário. Muitos querem livrar-se dos seus mais velhos. Várias vezes já acontecem esses casos ali. Mas pronto, a nós não se recua sempre a receber que esse tipo, a toma que as medidas lá mesmo, para nós, e depois de responsabilidade de nós. Para nós, eles oferecem, não pagam, estaria de idosos, sei lá, qualquer coisa. Mas na verdade, não notam hoje, mas é esse equilíbrio de que as pessoas a todo custo. Na centro, não tem estado, está de par, com o seu tipo de situação. Onde que a família recorre no serviço, mas é bem trazer idoso, se está querendo para idoso frequentar o centro, mas para ficar ali próprio, mas sim, mas que esse que quer assumir responsabilidade de que é idoso. E onde está o direito do idoso ao respeito e a ser cuidado com dignidade? Muitos familiares não querem assumir a responsabilidade de cuidar de quem antes lhes dispensou cuidados e amor, e cabe agora aos centros de acolhimento darem maior dignidade à velhice destas pessoas. Conheça mais prognósticos sobre esta reportagem no Repórter do Dia, do próximo sábado, no Jornal da Tarte.